Boa tarde. Qual o nome da senhora completo? Raimundo da Silva Lima. Raimundo da Silva Lima. A senhora é casada, solteira, viúva... Junta. Um estado. O nome dos seus pais? 300 anos de Silva Lima e minha avó em Pernambuco, Lima. A senhora nasceu em que dia? Dia 12 de setembro. Qual ano? De 89. A senhora mora onde? Eu tenho uma casa na cidade, mas eu fico mais no setão. Qual o endereço? Assentamento São Manuel. Assentamento São Manuel. Tem bairro lá? Não. Fica perto de onde? Na estrada do... Na estrada do... Aqui em Carolina? É, aqui perto. A senhora preste o compromisso de ver a verdade sobre o pênalti que cometeu o livro pós-testemunho, tá ok? E passada a palavra ao advogado da referência. Bom dia. A senhora conhece a Janaína muitos anos? Isso. Quanto tempo mais? Meu pai e o pai dela se conhecem há muitos anos. Desde criança? Desde criança. Você se conhece? É. Mas quando você tem a primeira lembrança dela, onde ela morava? Morava no sertão. Não sempre morava no sertão, sempre fiz isso com a outra. É, sempre fiz isso? Sim. E hoje ela mora onde? É na Sambaíba. Fazenda Sambaíba. É. Essa fazenda é próxima ao Itapicuru? É. E você mora onde? Eu fico, tenho uma casa na cidade, mas eu fico mais no sertão. Lá na Santa Maria de São Manoel. E São Manoel é longe da fazenda dela? Não, não é muito longe não. Não é não? Não. E você sabe desde quando que ela mora nessa Sambaíba? Tem oito anos. Tem uns oito anos que ela mora lá? Você já foi lá na casa dela? Já. Já? Já. Algumas vezes? Algumas vezes. O que eles fazem lá? Manta roça. Roça? Uhum. Essa terra que ela mora é de quem? Acho que é do sogro dela. Do sogro dela? Uhum. E só trabalha com roça? Só. Ela não trabalha na cidade? Não. Com carteira assinada? Não, nunca trabalha lá. Não, sempre, sempre. De quanto você conhece até hoje, sempre ela mora na zona rural? Sempre. E lá naquele trabalho de roça, é a roça grande, pequena? É pequena, é uma tarefa. Uma tarefa? Uhum. E quem que cuida da roça? Ela e o marido dela. Ela e o esposo dela? O companheiro dela? E eles não têm empregados? Não, não tem nada. Trator, é roça pequena? É roça pequena, não tem nada. É roça manual pra eles, né? Certo. Tem mais, sim. Cerrado tem de também.